Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! É, meus amigos, olha o que eu estou trazendo para vocês aqui, esse aqui é o Hot Wheels 2, meus amigos! Sim, está recentemente disponível no Game Pass, então vamos ver como que ele está rodando aqui no Series S, né? Lembrando que eu já trouxe um vídeo anteriormente rodando ele no PC, a versão não ortodoxa, vamos ver agora no Game Pass, fazendo tudo direitinho como que ele se comporta Ai filho, já sei já Tem que me impressionar, porque o primeiro é muito, muito bom Inclusive galera, no final do vídeo eu coloco os preços de plataformas, o primeiro que acabou de sair da Acabou de sair do Game Pass, ele está com preço muito bom na Na Xbox, no NB Aqui tudo certinho, confirmar, confirmar Ah, dá para usar o FSR cara, provavelmente para deixar a taxa de quadro mais alta Mas nossa, está com o FSR 1.0 ainda cara, para vocês terem uma ideia O PC já está no 3.0 E é uma coisa que eu sempre vinha falando galera, para quem não entende, o FSR ele ajuda, ele Ele pega uma resolução mais baixa né, só que ele faz uma pisqueira para usar menos processamento da placa de vídeo do processador E joga para uma resolução mais alta na sua tela Em poucas palavras, melhora para caramba a resolução do jogo Beleza, vamos lá São os carros que nós temos Roger Dodger Power Pro HW Prototype 12 Race Ace Uma motinha Uma TV E uma Street Stealth Vou pegar esse pretão aqui Não sei mais desse aqui Hehehe Backyard Corrida rápida Vamos lá É, está com 60 quadros mesmo É, está com 60 quadros mesmo Nossa, ele está bem suave hein galera Ele está bem gostosinho Vamos lá E a jogabilidade melhorou bastante do primeiro também Ai foda Olha o tamanho do botela velho Nossa, a jogabilidade melhorou muito Bem mais fácil controlar o carro Espera meu filho Olha não, eu já peguei primeira É, a dificuldade ainda é um pouco acentuada ainda Mas acho que não tanto quanto o primeiro também Galera, graficamente olhando ele está muito semelhante do primeiro Levinho Levinho Mas a jogabilidade está bem mais fácil A primeira é bem mais estreita ali de controlar o carro Você fica batendo muito nas laterais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma volta ainda, bora Uhuuu 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 Nossa, isso Os caras já colaram em mim Eu estava olhando no mapa para poder se eu ver os caras E se eu der uma erradinha já era Uhuuu Oh Ah, eu não acredito que eu bati no negócio ali Ah não Não Velho Uhuuu Puta Que palhaçada Parece que dá tempo de buscar né Oh, eu estava em primeirão tranquilão Ah, meu Deus Cara Ah, perdi o turbo Nossa, eu perdi o turbo Vamos, vamos, vamos Aooo Tudo que é para dar de errado E a de errado que eu faço É a minha vida Of life Oh, não vou conseguir Ah não Agora que é a última rota Meu Deus do céu Que rolê, velho 6 minutos de corrida Eu acho que está, é um suco Ah, eu sempre bato nesse negócio mano Ah, eu sempre bato nesse negócio mano Tu bagulho escúrpido velho E aí Ah, eu sempre bato nesse negócio mano Tu bagulho escúrpido velho Ah Vou guardar um pouquinho de turbo no final né Eu tenho certeza que os cara Vamos acertar o turbo no final Ah Senta essa maldita dessa teia mesmo Ah Ah, meu filho! Ah, moleque! Primeirão! Porra, não vai dar uma conquistinha pro pai mesmo? Ah, louco! Passamos de nível... Ah, uma conquistinha, olha lá! Aprendiz! Comprei o tutorial! Galera, o jogo tá legal, tá muito bom! Acho que nem precisa fazer outra corrida, ajudou pra sentir mais ou menos como que tá o jogo. Vamos pros preços de plataformas, pessoal? Bora lá! Pessoal, começando os preços aqui pelo... RxBox! No Xbox, galera, a versão... Peladinha! Tá saindo R$ 99,60. A versão, galera, semi... Peladinha! Ela sai por R$ 279,92 e temos que versão que é... A completinha! A completinha! Meu Jesus! A completinha, galera, tá saindo por R$ 359,60, que seria a Legendary Edition. Pro meus amigos do Playstation da Massa, ele tá em promoção, vai ficar um mês em promoção! Esse jogo é mental! Tô sentindo que o jogo flopou miseravelmente, viu galera! R$ 99,80 na peladinhae E a Legendary tá R$ 179,80. A Legendary tá valendo a pena, hein? A semi peladinha até que não. A Legendary vale a pena porque vem muito, mas muito carrinho, cara. Mas isso é pra quem gosta de jogar com uma variedade de carros também, né? Tem essa, galera. Então você só pega a peladinha e vai se divertir. Pro meus amigos do PC Master Race, eu pulei o suitão, né? Pera aí, então vamos voltar pro suitão, tem que seguir a ordem, pô. No suitão, aquele danado, R$ 250,00 até R$ 450,00. Não temos promoção aqui. Vocês vão ter que sustentar a indústria, galera. Pro meus amigos do Play... Pro meus amigos do PC Master Race. Galera, ele tá saindo. O melhor preço atual dele é R$ 200,00 no Indie Gala. Se você comprar este é R$ 250,00. E o melhor preço da Legendary, galera, também não tem. É R$ 450,00 e foda-se. O melhor preço histórico foi R$ 224,00 na Epic. Mas por enquanto não tem promoções. E o que vocês estão esperando? É nebinha. É nebinha. É nebinha. É nebinha. É nebinha. O É nebinha. É nebinha. Ai, cara. Galera, tá acontecendo. Quem acompanha o canal já sabe da minha preocupação, né? No É nebinha, galera, todas as versões estão esgotadas, galera. Eu tô achando sinceramente que os vendedores não estão conseguindo repor as chaves mesmo, viu, pessoal? Então, se tem um jogo que você tá paquerando, você tá afim de pegar, cara, você vê que ele tá num preço mais ou menos ali pra você e já arrebenta, cara. Porque eu tô achando que a Microsoft tá fechando o cerco aqui, viu, velho? Que, ó, da Argentina, da Turquia, os caras nunca ficaram sem keys, tá ligado? Disponível de jogos assim. E são vários outros jogos, né? Eu já comentei com vocês nos vídeos de promoções. Então, fechando o cerco, meus amigos, é a saideira. Então, o último que sair é apagar a luz. Vai pegando jogos que vocês curtem aí, vai vendo os vídeos de promoção. Como eu falei, eu tô tirando leite de pedra, galera. O que dá pra fazer, eu faço, pego nas promoções, mas as vendas caíram absurdamente. Ainda bem que eu nem conto mais com essa grana, tô me virando aqui. Graças a Deus o meu canal não vive só de Eneba, né? Como alguns outros canais aí que só mamam o Eneba até secar. O meu canal, graças a Deus, tem uma variedade incrível de conteúdo. E o pessoal tá sempre apoiando, assistindo. Então, é isso aí, meus amigos. E aí, o que vocês acharam do Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charger? Vocês curtiram, não curtiram? Vou comprar, não vou comprar? Contem-me tudo aí, meus amigos. Sim! Galera, eu vou ficar com essa versão do Game Pass mesmo. Joguei a versão no Orthodox ali, mas ele tá rodando no PC, né? Mas como ele tá rodando bonitão no Game Pass, dá pra pegar umas conquistas da hora. E eu não ligo muito pra pegar essa variedade de caos. Aliás, falando em a variedade de caos, eu não mostrei o Eneba, né? O quanto que tá o primeirão. Quer ver? É rapidinho. Aqui, pessoal, a versão completinha do primeiro, que é muito legal. Também vale muito a pena pra você ter agora que sai do Game Pass. Se você não tem a oportunidade de jogar ou você quer ter ele, essa é a completaça. Vi muito, muito carrinho, cara. R$18,76. Eu vou deixar, então, o link dessa aqui, né? No primeiro comentário fixado. Então, se atente que vai ser da primeira versão, tá? Do Hot Wheels na lista, ele não é do 2, que eu vou deixar lá, porque o 2 não tem, como vocês viram, né? E o caso você tem o Xbox One, tá um pouco mais caro, tá, galera? Mesma versão em jogo do ano, R$22,00, vamos centavos. Lembrando que também roda o Xbox Series. Mas óbvio que você vai pegar, já com as melhorias, você vai pegar o mais barato, essa versão aqui, né? Então, eu vou deixar de ambas, tá? No primeiro comentário fixado. Só se atente no nome, tá? Aqui, ó. Provavelmente a do Series X vai ser o segundo link. Então, vocês pegando por ali, você ajuda o papai aqui a colocar o leitinho das crianças na mesa. Então, é isso aí, meus amigos. Bom, já pedi pra vocês comentarem o que vocês acharam do jogo, né? Eu achei bem legal, gostei bastante ali no... Graças a Deus, já está no Game Pass, então motivou a mais pra gente jogar. Então, é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá aquela porrada no sininho, deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos os gamers! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto